Felipe Killing está em férias, vai fazer a mudança para uma casa maior e temos com a gente Beatriz Ferretti, editora de assuntos internacionais do Band News TV. Bom dia Beatriz, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem Roberta, bom dia, bom dia Megali e Carla. Bom, vamos falar sobre a situação da Venezuela, o Itamaraty deve voltar a discutir hoje a tensão na região. Ontem o governo Nicolás Maduro, depois da saída de Edmundo Gonzalez do país, está exilado na Espanha neste momento, retirou o cerco à embaixada da Argentina na Venezuela. Quais são as atualizações que a gente tem nesta segunda-feira Beatriz? Olha, a tensão em relação à embaixada argentina em Caracas diminuiu, mas foi um fim de semana muito tenso, com temores de que a sede diplomática poderia até ser invadida pelas forças de segurança de Nicolás Maduro, que continuaram ali, iniciaram esse cerco na sexta-feira à noite, ficaram até a noite de domingo, ou seja, foram 48 horas de tensão de cerco, a energia elétrica também foi cortada, tudo isso de acordo com informações da oposição, mas também informações que foram confirmadas ao longo dos dias no final de semana pelo próprio Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. E aí todo mundo na sexta-feira à noite ficou se questionando por que isso está acontecendo, até porque, o ditador Nicolás Maduro não confirmava que estava realizando esse cerco, mas daí a resposta veio no sábado, quando ele, de forma unilateral, divulgou um comunicado dizendo que a Venezuela estava retirando a custódia brasileira da embaixada argentina. Essa custódia tinha sido concedida no mês passado, quando Nicolás Maduro expulsou diplomatas argentinos do país, uma vez que a Argentina não reconheceu a vitória dele nas eleições presidenciais de 28 de julho. E aí com essa expulsão, para não ficar terra de ninguém, o Brasil assumiu a custódia de toda a missão diplomática argentina. Qual seria o problema para o Brasil de permitir que aquilo virasse uma terra de ninguém? Para o Brasil? Por que é nosso problema? Ah, então, não é nosso problema, né? Não, nosso problema não é. Eu não acho bonito uma embaixada da Argentina, um país tão importante e vazio, mas por que isso é problema nosso? É, não, não é problema nosso, mas assim, eu acho que o que poderia acontecer pode virar problema nosso e de toda a região, né, gente? Não abriu um precedente. Exatamente, não abriu um precedente. Um favor para o país amigo, né? O que Maduro disse ao retirar a custódia é que a instalação diplomática estava sendo utilizada para orquestrar atentados terroristas no país e também planejamento de assassinato contra ele e contra a vice-presidente venezuelana. Essa foi a alegação de Maduro ao retirar a custódia. Quase que imediatamente o Ministério das Relações Exteriores Brasileiros se manifestou, condenando essa decisão e dizendo que o Brasil vai permanecer ali até que a Argentina indique um outro nome possível de país para assumir a representação diplomática, o que ainda não aconteceu. Então, na prática, o Brasil segue com a custódia, mesmo com a determinação de Maduro, e aí esse cerco já foi retirado. Enquanto isso, como a Roberta falou, Edmundo Gonzalez está em Madri, né? Ele chegou ontem na base aérea do país, da Espanha, acompanhado da mulher dele. Ele saiu da Venezuela, o promotor venezuelano Tarek Sade deu uma entrevista coletiva ontem confirmando que o Edmundo Gonzalez tinha saído e que o regime de Maduro deu passagem livre para que ele deixasse o país. Eu acho que é assim. Ah, ele está causando no nosso país? Vamos deixar o opositor embora mesmo? Apesar de que ele tinha mandado de prisão, né? Por vários crimes, usurpação de funções da autoridade eleitoral, falsificação de documentos oficiais, incitação de atividades ilegais, sabotagem de sistemas e associação criminosa. Apesar desses mandados de prisão que foram emitidos pelo próprio Ministério Público, a Venezuela entendeu que era melhor manter Gonzalez longe dali, por isso teria dado essa passagem livre e ele continua asilado, né? O governo espanhol concedeu o asilo político a ele. E a partir do território espanhol, ele enviou um áudio por meio de assessoria de comunicação, esse áudio está sendo replicado por agências de notícias, dizendo que ele vai continuar a luta pela liberdade da Venezuela, né? O Edmundo Gonzalez disse o seguinte, abre aspas, Queridos amigos, recebam uma calorosa e amorosa recepção, junto com as minhas palavras de agradecimento pelas expressões de solidariedade que eu recebi de vários de vocês. Queria informá-los que eu cheguei a Madrid hoje pela manhã, no caso ontem, minha saída de Caracas foi cercada por episódios de pressão, coerção e ameaças que não me deixariam sair. Confio que em breve continuaremos a luta pela liberdade e pelo retorno à democracia. A líder máxima da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, também se manifestou sobre o assunto ontem e disse que, em janeiro de 2025, Edmundo Gonzalez, que segundo ela é o candidato vitorioso das eleições, vai assumir o poder da presidência venezuelana. Bom, aí tem muitas opiniões, né? Falou de Argentina, falou de Venezuela, meu Deus. Tem um aqui lembrando, a Argentina é país importante para você, Megali. Quando eles ganharam a Copa, queimaram a nossa bandeira em frente à embaixada. Não foi o governo argentino que fez isso, foi um idiota qualquer, um torcedor. São nossos principais parceiros comerciais aqui na América do Sul, o terceiro maior parceiro comercial só perde para a China e para os Estados Unidos. É um país importantíssimo. São nossos irmãos, pô. Calma, menos. Por causa que um cara foi lá que queimou a bandeira. E outros dizendo, foi a Argentina que pediu. Não, claro que foi a Argentina que pediu para a gente ocupar. Se não pedisse a Argentina, nem poderia. Seria uma invasão, uma obstrupação. Mas será que Milei faria o mesmo por nós? Tenho dúvidas. Outro assunto aqui, Beatriz. A Grécia segue o exemplo de outros países e tomam medidas para afastar estrangeiros. Quando a gente fala de estrangeiros, são turistas, né? Não estamos falando nem de refugiados, imigrantes, turistas. Tem esse movimento contra o turismo em massa na Europa, né, Megali? A gente viu, como você citou outros países, a Itália, por exemplo, Veneza, cobrando taxa para turista entrar nos dias mais movimentados, para tentar conter os turistas sem noção. E também esse turismo em massa, essa grande quantidade de pessoas que está indo para o mesmo lugar. E aí, segundo os moradores, causando muita bagunça, baderna, sujeira, enfim. E agora vem esse anúncio da Grécia. O primeiro-ministro anunciou medidas destinadas a abordar o impacto negativo desse turismo em massa. E as medidas estão concentradas principalmente na chegada de turistas por meio de cruzeiros marítimos. Então, todos os passageiros que chegarem aos portos gregos vão ter que pagar uma taxa. E a cobrança vai ser maior nas ilhas turísticas populares de Santorini e também de Míkonos. A taxa vai ser de 20 euros para os meses difíceis durante a alta temporada. Então, alta temporada, turista chegou lá na Grécia, ou em Santorini, ou em Míkonos, de cruzeiro, vai ter que pagar 20 euros. Essa informação foi confirmada numa entrevista coletiva pelo Premier. E aí também vai ter o imposto de hospedagem, viu? O imposto de hospedagem para o período de abril a outubro, que também vai sofrer um aumento ali. E, segundo o governo, isso, além de tentar coibir esse turismo em massa, também é uma forma de arrecadar fundos que serão destinados às comunidades locais. Deixando mais caro ainda, então. Já era caro viajar para lá, imagina agora. Mas será que alguém que estava afim de ir para Santorini vai deixar de ir por causa dessa taxa? Não vai, né? É, mas fica mais caro, já é caríssimo. Mas o cara já está pagando, ele vai deixar de pagar, vai deixar de conhecer o que... Já comprou passagem, já pagou hospedagem, vai deixar de... Acho que... Tá bom, vocês vêm aqui, vão zoar a nossa cidade inteira, mas pelo menos a gente vai faturar um pouquinho, né? É, não, e eu acho que assim... É, quem já pagou milhares e milhares de euros numa viagem, 20 euros acho que não muda muito. Mas eu acho que é um questionamento importante. A gente viu também aqueles protestos bem raivosos em Barcelona, na Espanha, que daí acho que extrapolou e foi para a violência, né? Os espanhóis lançando arminha de água na cara dos turistas que estavam almoçando em restaurante. Então, será que também não pode ser uma questão de xenofobia, né? Então, eu acho que assim, é um assunto muito delicado e que ganha muita força em vários países. Porque, poxa, o turismo também alimenta a economia desses lugares, né? É, aí já não dá, aí já entorna o caldo, né? Porque uma coisa, tudo bem, eu não vejo nada de errado nas cidades turísticas aqui do Brasil. Tem muitas que fazem isso, né? Cobram taxas, acho que Ilha Bela foi a primeira no litoral de São Paulo. Cobram taxas, ok, acho que a gente tem que proteger mesmo, né? A fauna local, a natureza, a cidade, né? Enfim, o andar da cidade. Isso tudo bem. O problema é quando a coisa descamba pra hostilidade individual. Você hostilizar uma pessoa, uma família, como o cara que joga aguinha. Aí eu fico lembrando daqueles idiotas lá. Lembra de quando lançaram o programa Mais Médicos? Que os médicos iam lá, colocavam seus jalecos. E aí você via aquele monte de playboys na saída, no desembarque do aeroporto, vaiando os médicos cubanos que chegavam ao Brasil. Então, eles iam lá e diziam que aquilo era uma relação de escravidão. Somos contra, isso está errado. O que a gente vai fazer? Vamos vaiar o escravo. É mole? Aí não, aí não. Taxa, tudo bem. Agora, hostilizar a pessoa, tratar mal a pessoa, já não dá pra aceitar, não. Obrigado, viu, Isabel? Obrigado, Beatriz. Obrigada, boa semana. Beatriz Ferretti estará conosco aqui. Boa parte das vezes durante as férias do nosso Felipe Killing. Até. Até. Até.